Uma boa noite minha irmã, meu irmão, a nossa saudação especial a vocês que se encontram aqui na casa de Nossa Senhora da Piedade, tanto quanto a cada um de vocês que agora é alcançado pela TV, pela rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais e também pelo nosso canal no YouTube e página no Instagram. Todos nós nos encontraremos ao redor da mãe. Bem, fechando e agradecendo esta semana corrente em que certamente recebemos tantas graças, tendo a oportunidade de fazer aquilo que é próprio de toda sexta-feira, dia de meditarmos as paixões de Cristo, a paixão de Nossa Senhora que sempre encontra. As nossas paixões, particularmente nós temos essa vocação no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, já que esta imagem veneranda traz este momento ápice do amor do Cristo até o fim. Vamos nós agora experimentar este colo de mãe. Abramos o nosso coração, abra você sua casa, o local onde você se encontra. Vamos nos colocar ao redor da mãe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente com confiança Nossa Senhora, amparo dos nossos desamparos. A sua intenção para este texto, pedidos, súplicas por você, por aqueles a quem você ama, graças que você deseja alcançar, tudo encontra espaço neste coração de mãe. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu subponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, a filha bem-amada de Deus Pai, Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposo fiel do Espírito Santo, Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo de inferno, levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a dor, a agonia de Jesus nosso Senhor. Meditamos neste mistério, Lucas 22, versículos 39 a 46. Jesus saiu, e como de costume foi para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar onde Jesus, Jesus lhe disse, ó, orai para não cair desententação. Então afastou-se dali a distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes, por que dormis? Levantai-vos e orai para não cair desententação. Lucas era médico e tem a delicadeza de traduzir esta cena própria dos sinóticos do Cristo que reza às vésperas da sua paixão com a descrição própria da medicina de uma angústia tão profunda que leva o Cristo a suar-que-sangue. Um fenômeno humanamente possível e que dá a entender um Cristo que se esvai em favor da nossa salvação. Veio para este mundo para nos salvar e este amor levado às últimas consequências como é próprio do amor custa o sangue do próprio Deus. É delicada também a escritura ao dizer desta oração de Cristo no Monte das Oliveiras. É Cristo quem o tempo todo vai apresentando Jesus Cristo como aquele que ora e não seria diferente na véspera de sua paixão. Ele ora neste Monte das Oliveiras. A Oliveira é que esta planta que esmagada entrega o seu azeite dando-nos testemunho desta nossa vocação em Cristo por Cristo e com Cristo ao amor de modo que as angústias as fragilidades os esmagamentos que todos nós experimentamos nos leve a produzir um fruto maduro que sirva para nós e para a redenção daqueles que nós amamos. Nós devemos completar em nossa parte nos nossos Montes das Oliveiras que são tantos o que falta no sofrimento e na agonia de Cristo. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade e se na terra como no céu o pão nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, na flagelação, torturaram seu humilde coração. Editamos este mistério em Mateus 27, versículos 24 a 26. Quando Pilatos viu que nada conseguia e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Sou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu que o sangue dele recaía sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Esta cena da paixão de Jesus Cristo é tecida à maneira de um quadro, onde as personagens e as falas querem nos ajudar a comparecer diante deste que é o momento ápice da história da nossa salvação, à paixão de Cristo. É irônico que seja o nome Barrabás, do hebraico, o filho de um pai, para ironizar que o povo escolhe, em nome dos próprios apetites, a multidão ensurdecida pelas próprias certezas, escolhe um falso filho, uma falsa salvação. E ainda mais contraditório que os poderes deste mundo não deem conta, não deem conta de preservar a justiça. Pilatos é sinônimo desta nossa tendência humana a imaginar que da omissão se pode decorrer um bem, e sobretudo daqueles que governam e não terem consciência de que eles estão à frente do povo para fazerem o bem com as suas ações, com as suas leis. Que Nossa Senhora da Piedade dê-nos esta consciência de que não podemos nós lavarmos as mãos diante das injustiças, porque, como nos lembrava Pio XII, é do silêncio dos bons, que vem o triunfo dos maus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo de inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso ex-bispo. Abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro. Dá-nos a saúde e a paz. Amém. No terceiro mistério, machucaram o rei, com espinhos coroaram o Senhor. Meditamos Mateus 27, versículos 27 a 31. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes, vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que trançaram, e um caniço na mão direita. Ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam zombando, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. O Cristo, neste seu despojamento, esvaziamento, a quênosis, do grego, de que fala o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, está curando o desejo de grandeza de Adão. E esta gota, esta gota de veneno, da serpente do paraíso que continua a residir em nós. A nós que nos refugiamos nos cargos, na grandeza, nas vestes e no reconhecimento humano. O Cristo faz este esvaziamento, ajudando-nos a entender a vida como sendo a capacidade de encher-se daquilo que vem de graça e daquilo que mais importa. De modo que as coroas deste mundo e as recompensas passageiras deste mundo não nos seguem os olhos e não nos tapem os ouvidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria, Madalena, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quarto mistério, a caminho da cruz, percorri a passo a passo, meu Jesus. Meditamos Lucas 23, versículo 26. Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo simão de sirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz aos ombros, para que a carregasse atrás de Jesus. Sirineu é uma personagem constante nos sinóticos, este homem que é forçado a carregar a cruz. E Lucas coloca este detalhe, aparentemente tão simples, mas cheio de significado. Sirineu deve carregar a cruz atrás do Cristo. Ele é, portanto, um símbolo do nosso discipulado, a nós que seguimos o Mestre atrás dele, seguindo seus passos, seus ensinamentos, suas pegadas, neste caminho de amor e de entrega no qual ele nos precedeu. A cruz carregada sobre os ombros, a cruz símbolo da redenção, antes símbolo de ignomínia, do qual se poderia até suspeitar da graça e da misericórdia de Deus, torna-se agora um sinal de salvação. Ó Virgem Mãe e Senhora da Piedade, dá-nos a graça de carregarmos a nossa cruz, as cruzes de cada dia, com paciência e com consciência de que seguimos os passos de Cristo. Sirineu, num primeiro momento, poderia ter pensado carregar uma cruz que não era sua, certamente ele acha na cruz aquilo que é seu, vê ali de um modo místico. E a constância deste nome nos sinóticos nos dá testemunha de que era alguém conhecida, possivelmente seguir os passos de Cristo transformou a sua vida, a sua existência, assim como nós podemos ser transformados. E a cruz fica mais leve na medida em que seguimos o Cristo. Como vai nos lembrar Santa Catarina de Sena, por amor a Cristo, não há dor que nos faça sofrer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o nosso Orcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério da paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. Meditamos neste mistério, Lucas 23, versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos, Mas este não fez nada de mal, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele respondeu, em verdade, te digo, hoje estarás comigo, no paraíso. É certamente tocante esta cena, que é uma delicadeza de Lucas. Lucas apresenta um Cristo com profunda sensibilidade, Àqueles que nós costumamos não querer perto. Aos ladrões, aos publicanos, às prostitutas. E é dada a este bom ladrão, Que aproxima-se de Cristo para roubar-lhe o coração, A graça negada aos patriarcas. É um ladrão quem inaugura o céu, Dando testemunho de que a redenção não é obra da nossa justiça, Do nosso mérito, de que Deus não nos ama porque nós merecemos. Ama por graça, por misericórdia infinita. Ama porque conhece os nossos avessos. Ama porque nós somos feitos para Ele, E para a salvação que Ele destinou a nós, Desde toda a eternidade. O passo para alcançar esta salvação, O perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, Está sempre ao alcance de um suspiro. Quando nós, tendo nos esquecido de Deus por nossos pecados, Pedimos a Ele, simplesmente, que se recorde de nós, Da sua ternura, da sua misericórdia, Não levando em consideração as nossas faltas, E abrindo-nos o caminho da salvação. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, chega de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Dimas, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai o Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as vossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós aspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-lhe, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Te convido a estender a sua mão sobre este copo de água aí na sua casa. Vamos invocar juntos as bênçãos e graças que vêm do céu, vêm deste Filho de Nossa Senhora, Jesus Cristo, no qual todo o deserto se converte em jardim. Que esta água te seja fonte de bênçãos, de cura, de proteção, por ti, aqueles que a tomarem, nos locais em que ela for aspergida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, suplicando dela, a Mãe Senhora da Piedade, a bênção. Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Nossa gratidão a cada uma de vocês, irmãs e irmãos aqui presentes, e aqueles que nos acompanham de perto, de longe. Nós, neste momento de oração, somos um só coração e uma só alma. Queremos agradecer de modo especial a cada membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a cuidar desta casa. Cada membro, cada membro desta família dos devotos é guardiã das belezas deste santuário. Por isso, a nossa infinita, a nossa infinita e sempre presente gratidão. Estamos em tempo de jubileu. Não deixe de organizar aqui a caravana da sua pastoral. Procure saber quando é que é a pastoral da qual você faz parte. Vem aqui todos os sábados até o dia 15, que é o dia da grande festa. Nós teremos aqui sábados, domingos, aos domingos, peregrinações. No sábado, agora a peregrinação dos motociclistas. Depois, no dia 15, peregrinação das juventudes. Você é a nossa convidada, nosso convidado especial a peregrinar a casa da Mãe Padroeira. Sempre, todos os dias, entre no canal no YouTube, Mãe Piedade. Lá ficam os salvos, os salmos, as homilias. Tem lá o Papo de Sacristia. Quem ainda não viu desta semana, trata de um tema muito bacana. A relação do catolicismo com protestantismo. A gente sempre fica com dúvida. Entre lá no YouTube. E também, se você não sabe da relação que há entre o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade e o Santuário da Nossa Querida Padroeira Aparecida, Padroeira do Brasil, entre lá no canal no YouTube e veja um vídeo contando a história da relação entre esses dois santuários e o Crer, que é o caminho que une este nosso santuário, caminho religioso da Estrada Real, ao Santuário da Casa da Mãe Aparecida. Entre lá e você vai, com certeza, se surpreender com a beleza desta história. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de São José. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo e coragem. Permanecei em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus.